Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 10 de março de 2021 e esse é o sua excelência o fato de uma semana que começou às 15 horas da segunda-feira, uma semana política que ninguém esperava e que está longe de terminar. Os ecos dessa semana estão longe de terminar, estão longe de concluir o que ela está redesenhando no mapa político, institucional e social brasileiro. E temos como convidado especialíssimo José Genuíno Neto, ex-deputado, ex-presidente do PT. Bom dia, Genuíno, bom dia, Eumano. Bom dia, Lula, bom dia, Eumano. É uma satisfação e é uma inspiração falar com vocês, porque vocês são testemunhas oculares de muita coisa que nós vamos falar aqui e eu fui protagonista. Aliás, ontem à noite eu tive uma sensação de sonho que eu analisava nesse 54 anos de militância política, eu vivi intensamente esses acontecimentos políticos. 64, resistência armada, 68, prisão, reconciliação com o país, fundação do PT, constituinte, golpe de 2016, governo Lula e agora essa reconstrução. Aí veio na minha cabeça, Lula e Eumano, a seguinte ideia, o passado não quer passar. Que passado é esse que não quer passar? A encruzilhada que meteram o Brasil. Qual é a encruzilhada? De uma lapada só eles quiseram resolver, pela via autoritária, a questão da soberania nacional, a questão da democracia, a questão dos direitos sociais. Essas três questões históricas, elas se fundiram na ideia de que aquele ideia que emergiu na transição da ditadura para a democracia, que foi atrevido, que foi rebelde, que foi incompreendido, que foi negado, que foi chamado, que estava dividindo as oposições, que não foi ao colégio eleitoral, que teve papel na Constituinte, que foi candidato em 89. Esta liderança representa essa síntese de um passado que quer espaço para existir. E toda vez que vem o golpe, vem a interrupção abrupta, como aconteceu em 64, como aconteceu em 2016. Essa interrupção abrupta envolveram três questões. O sistema de justiça, que ontem o Gilmar Mendes falou que é necessário mudar a justiça federal. A mídia monopolista, e ele citou bem como é que é o colunho. E terceiro, a tutela militar. Esses três embaraços da democracia brasileira, tem que ser resolvido. Porque a história da democracia inconclusa. E o que que dá à democracia brasileira esse caráter de ser inconclusa? Porque eles tentaram solucionar pela via jurídica ou pela via militar. Não há solução para a crise sem a política comandar. Resgatemos o governo Ulisses. Eu assisti à sessão ontem do Supremo. E eu vi aquela sessão e me lembrar dos discursos da transição no Senado Federal. Ali o Gilmar Mendes fez um discurso brilhante. Mas era um discurso de um grande político. Na hora que a política se justicializa e se partidariza, você tem um embaraço difícil de sair. E as pessoas ficam perguntando, e daí? Porque elas não entendem que a luta de classe entrou nos tribunais. Que a luta de posições entrou nos tribunais. E a ilusão de que a tribunalização resolveria os problemas da sociedade, desigualdade, democracia, soberania e tal, quebrou-se. E quebrou por quê? Entra um fato ocasional, que é a crise sistêmica da pandemia e da crise social. Então, isso tudo se junta, Lula e eu, mano, num caldeirão. E aí, quem é que aparece nesse caldeirão como uma alternativa? Luiz Inácio Lula da Silva. Que tentaram de tudo. Seja pela esquerda e equivocadamente, seja pela direita, seja pela extrema-direita, a ideia de que ele estaria morto. Morreu. Acabou. Aí ele vem das cinzas. E vem da cinza porque está na raiz da sociedade. O Lula representa aquele futuro que quer ter vez. E o passado atropelado, o passado manietado, não dá conta dos problemas. Aí produziram o Bolsonaro e Bolsonaro virou um problema. Os militares não sabem como se é bom ficar com o Bolsonaro ou se é bom sair do Bolsonaro. E há uma crise de desmoralização. A direita fisiológica do Centrão não precisa de ter congresso funcionando para poder negociar seus interesses e suas emendas. Por isso não pode ir para o autoritarismo. E o sistema de justiça, na medida em que ele foi politizado, ele rachou com as contradições inerentes da política. E aí nós estamos vivendo uma crise. Esta crise, Lula e Humano, ela só pode ser solucionada pela via da democracia. Isto é, vamos resgatar a soberania popular, vamos ouvir o povo, vamos deixar que o povo decida e o que o povo decidir, todos têm o dever de prestar continência e obedecer. Fora disso aí, nós vamos ter uma crise prolongada, uma crise crise de atropelar normas e regras e vamos, evidentemente, impedir este grande destino do país. O destino da democracia, da igualdade, da integração sul-americana, do prestígio no mundo. Tudo isso está em jogo. E, na verdade, o Lula, ele representa esse desejo inconcluso, esse desejo, vamos dizer assim, que não se resolveu. Nós não resolvemos quando governamos e tivemos os erros, eu já falei disso aí. A direita errou porque ela não tem uma alternativa e quer solucionar pela via autoritária e não tem grandeza política. E as tentativas autoritárias via justiça, via militar, isso tudo vai aprofundar a crise que o Brasil está vivendo. Então, nós estamos vivendo um momento virtuoso. Eu até tenho lido o 18 Brumário, do Marx, e parece... Pode falar. Não, Genuíno. Eu deixo projetar aqui. Esse é um quadro que foi disponibilizado agora de manhã na internet por um cientista político da Bahia, o Cláudio André Gomes, que faz parte do sistema à tarde. Aqui a gente vê a trajetória... Está a trajetória do PT, ou seja, três eleições perdidas, quatro eleições ganhas, uma eleição perdida em 2018, da forma como a gente sabe que foi, com a intervenção estapafúrdia do judiciário, do ex-juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, produzindo aquele resultado eleitoral, mas o cenário, entre 2014 e 2018, teve o roteiro trágico, escrito com a caneta do Eduardo Cunha, com a mão direita, aliás, desculpe, com a pata do Aécio Neves, que vai virar, de maneira inacreditável, de novo, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né, numa tentativa de ressurgimento político, né, mas isso mostra a submissão do PT às regras da democracia, né? Ele chegou ao poder se submetendo às regras democráticas. Ele foi apiado do poder, né, no curso de um impeachment sem crime de responsabilidade, de uma ilegitimidade profunda, né, que nos trouxe até o cenário de 18 e que essa direita, que sempre tentou colocar em si o manto da direita liberal e democrática, não conseguiu fazer com que os seus candidatos, porque ela tinha candidatos em 2018, os seus candidatos não conseguiram o que é fundamental, o que é essencial na democracia, voto, apoio popular, não conseguiram legitimar as suas vozes com o combustível da democracia, que é voto. Perderam as eleições e se penduraram no projeto trágico, dramático, ignorante, estulto, chamado Jair Bolsonaro. Hoje, quando há algumas instituições que foram sócias, que foram cúmplices nessa trajetória, como o judiciário brasileiro, né, é, tentam rever os seus atos, aí se diz, o problema é o Lula, o Lula não pode ser candidato, o Lula pela esquerda não pode ser candidato. E aí, Genuíno, o Lula pode ser ou não pode ser? O Lula deve ser ou não deve? Qual é o papel da esquerda e qual é o drama da direita nesse momento? O primeiro papel da esquerda é enfrentar a crise de 2021, a crise sanitária, a crise social e a crise política desse governo. Portanto, interditar esse governo e buscar formas alternativas para enfrentar a crise e defender o povo é a tarefa número um da esquerda. Não podemos colocar 2022 na frente de 2021. Segunda tarefa, nós temos que unir as forças progressistas progressistas de esquerda numa plataforma imediata de defesa do povo. E esta unidade pressupõe, no meu modo de entender, a gente estabelecer mesa de conversação, discussão política com a seguinte ideia, não aceitamos veto e nem aceitamos hegemonismo. Para isso, o PT tem uma responsabilidade política que já governou e o PT tem uma grande responsabilidade política porque tem a liderança maior. A liderança do Lula é maior do que o PT, mas é maior do que o Lula, porque o Lula é esse lado invisível da sociedade, da história que quer ter vez. Ele é essa simbologia, o jeito dele, a maneira de ser, as suas debilidades ou as suas insuficiências ou as suas insuficiências, ele é essa força transformadoras. Ele é essa força transformadora que emergiu de quando, Lula? Emergiu da transição democrática, que não se resolveu. A transição democrática é uma transição falhada, porque não enfrentou a radicalização da democracia. A nossa passagem pelo governo também foi falhada, porque não realizamos certas mudanças. Mas isso vem, o passado quer ter vez, mas o passado quer ter vez, renovando para o futuro. Nesse sentido, eu acho que o Lula tem que se credenciar como uma liderança política das forças progressistas e democráticas. E, nesse sentido, a recuperação dos seus direitos políticos é algo fundamental. Então, agora, quem, eles criaram o problema para eles, porque quem transformou o Lula num perseguido, quem transformou o Lula num preso político, quem transformou o Lula na vítima, quem fez do Lula esse Marte, foram eles. Isso, a história não deixa impune essas coisas. A gente sabe que a história ajusta as contas com a própria história. Então, nesse sentido, a história é maior do que seus protagonistas. E veja bem o que eles fizeram. Hoje, você tem uma mediocridade governando o país que não está à altura da crise. A crise é maior do que o tamanho dos governantes, seja no Congresso, seja em parte do Judiciário, seja nas Forças Armadas. Para você ver esses militares da reserva falar o que estão falando? Numa época dessa, você viu as declarações deles? A crise é maior do que os órgãos de fiscalização, porque ela está derrotando eles. É aquele negócio, para os de cima, a crise é maior do que os que estão governando. E os de baixo sentem um vazio. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer a mudança. E eu acho, Lula, que vai acontecer com a Lava Jato o que aconteceu com os torturadores da época da ditadura, viu, mano? Você que trabalhou tanto com esse tema. Se o conserto da maior armação judicial se processar, passando a mão na cabeça da Lava Jato, como o que é o Fachin, é a velha transição por cima, vamos deixar alguma coisa para que nada se mexa. Foi o que aconteceu na ditadura, olha o que que deu. E se fizer isso com a justiça, eles voltam daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Ou nós fazemos uma reforma profunda no sistema de justiça federal e culpa esses arautos do autoritarismo moralista que idealizaram uma sociedade do Jardim de Éden para punir de uma maneira vingativa os inimigos, ou então nós vamos ter uma repetição. Portanto, o Brasil tem uma crise prolongada, inconclusa, e nós temos que resolver. Agora, não dá para resolver passando a mão por cima. Vamos dizer assim, não dá para resolver essa crise, porque ela é profunda, fazendo aquilo que o velho Antônio Carlos de Minas Gerais dizia. Vamos mudar alguma coisa para que nada mude. Não dá para ir por aí. Tem que fazer mudanças para atender as necessidades históricas que brotam, exigem, no mínimo, democracia, direitos sociais, soberania, uma outra visão de Estado, uma outra visão de política. A política, Lula, não pode ficar prisioneira dos tribunais. Temos que libertar a política dos tribunais. A política é a ação de conflito. O conflito não é entre inimigos. Aí eu concordo com o que o Gilmar falou antes. O conflito é entre adversários. A política tem que ser libertada. A política tem que sair do maniqueísmo. A política não é guerra. Se a gente for por esse caminho, seja perdendo ou ganhando, o país encontrará o seu destino. É isso que se trata. O destino do país está em disputa. Júlio, sensacional. Eu mando ter uma pergunta. Eu só quero consolidar aqui uma frase que você... um raciocínio teu. Você acabou de falar que pode acontecer com a Lava Jato, se não houver punições, o que aconteceu com os torturadores, que não foram punidos pela história, que foram e aí permaneceram como um fantasma ao longo desses últimos 30 anos, e aí tentam ressurgir por essas brechas brechas que o sistema militar, que as Forças Armadas seguem concedendo para que eles tentem emanar e surgir dessas brechas. Ou seja, é necessário punir a Lava Jato, os atores centrais da Lava Jato. Eu mando. Olá, deputado Genuíno. Muito obrigado por retornar aqui à sua excelência o fato, para mais um dia importante como hoje, para analisar a conjuntura brasileira. Você falou sobre o novo momento de como a esquerda deve agir agora, nesse ano, o enfrentamento da pandemia e da crise, que a pandemia faz parte como principal fator. E nós, sobre essa crise, boa parte dela acontece, na minha opinião, porque os setores que estiveram juntos na redemocratização estiveram, racharam nos últimos tempos, e isso fica mais evidente no impeachment da presidente Dilma, em que alguns partidos, que antes estiveram até no campo da esquerda, estiveram no campo da redemocratização, com outras denominações, em outras legendas, como rede, cidadania. Esses partidos hoje se colocam contra o governo Bolsonaro. Não parece haver perspectiva de que haja aliança eleitoral para 2022 com esses partidos, mas eu queria saber, esse leque de alianças, o ex-presidente Lula até falou que vai convidar dirigentes de partidos da esquerda para o pronunciamento, quando ele for falar, depois desses fatos. A minha pergunta é, qual é, como deve ser esse leque de alianças com esses partidos, além dessa frente de esquerda, além dos partidos que sempre estiveram juntos aí competendo? Bem, eu mando, a política é a arte das escolhas, e eles fizeram escolhas dramáticas para o país. Quando a direita faz a escolha de dar um golpe rompendo com as regras da democracia, e dar um cavalo de pau na democracia, isso não fica impune. Não fica. Portanto, eles fizeram uma escolha. Agora, essa escolha é mais profunda. Além da escolha de romper a democracia sem fundamento, eles fizeram uma escolha de programa econômico. O modelo neoliberal da financiarização, das privatizações, da regra de ouro. Como é que no meio de uma crise você fala em teto de gasto como regra de ouro? Regra de ouro é a vida, não é o teto de gastos. Mas eles fizeram essa escolha programática. Isso, na verdade, é um obstáculo. Porque, na verdade, o projeto de golpe contra Dilma estava amarrado num programa econômico neoliberal. A crise de 2008 produziu uma reestruturação do capitalismo do plano mundial. Então, as matérias-primas, o petróleo, os fundos sociais, a questão dos recursos naturais, a questão da legislação trabalhista, que foi terceirizada e precarizada, tudo isso estava no programa. O documento A Ponte para o Futuro era a ponte para o buraco, para o abismo. Você se lembra desse documento do MDB? Portanto, houve uma cisão. Essa cisão, eu não estou fazendo julgamento ético. São escolhas. E o que isso coloca? Primeiro ponto. É central a unidade das forças progressistas de esquerda. E essa unidade tem que ser com quem tope, com quem quer. Se alguém quer se excluir, quer se sair, quer se excluir, não vamos brigar. E você pode, em momentos episódicos, fazer batalhas pontuais, de alianças pontuais. Por exemplo, a aliança em torno da auxílio emergencial, da vacina, contra o gabinete do ódio, aliança pontual em relação às milícias. Isso é aliança pontual. Então, eu acho que a realidade brasileira exige hoje uma equação mais complicada do que aquela que eu vivi na Constituinte. É ter frente permanente e aliança pontual em torno de certas bandeiras. Por exemplo, Câmara dos Deputados. Eu acho que o PT deveria ter lançado um candidato das esquerdas, levava até certo ponto, dependendo da correlação de força, retira. Porque a esquerda está vivendo um momento que ela tem que recuperar a iniciativa política e fazer um acúmulo de força. E esse acúmulo de força, eu mano, pressupõe nitidez política, coerência e não se desgastar com o eleitorado. Então, eu, por exemplo, sugeri que no auge da morte de pessoas em Manaus por falta de oxigênio, alguns deputados acampassem com barraco e tudo em frente à Câmara dos Deputados. Olha, nós vamos ficar acampados aqui, se for o caso, a gente entra, porque nós não podemos ficar parados e as pessoas morrendo por falta de oxigênio na região que é conhecida como o pulmão do mundo. Está entendendo? Eu quero combinar rebeldia democrática, cívica, com alianças pontuais. Mas, primeiro, a gente tem que ter força para a aliança, porque se a direita, que preparou o que preparou, quiser botar o cabrecho na esquerda e a esquerda aceitar, é o problema. Qual é o dilema deles com o Lula? É que o Lula, ele é um grande, sempre foi um grande negociador. Mas, quando o Lula vai para a rua e ele vê o povo, ele vê a sinergia, ele desperta sentimentos do que eu chamo de rebelião democrática e cívica. Isso é positivo. Por isso que a elite tem que resolver três coisas. Tira o veto da esquerda, tira o veto ao PT e tira o veto ao Lula. Se eles tirarem esses três vetos, aí sim a gente entra num processo civilizatório naquilo que o Gilmar falou ontem, veja bem que eu estou citando o Gilmar, que a política não é a relação entre amigo e inimigo, é a relação entre adversário. Isso. E Zanaé, o voto do Gilmar teve momentos, foi um voto memorável, foi um pronunciamento, assim como o voto do Lewandowski, e em tons diferentes, em tons diversos. O Jornal Nacional, a Rede Globo de ontem, começou, ensaiou o Mea Culpa a autocrítica necessária, não fez ainda, mas ensaiou uma admissão das suas culpas no processo, porque ela, como o resto da mídia, foi culpada, também, o resto da mídia tradicional foi culpada, por tudo que aconteceu. Agora, Genuíno, a gente falava que você vai ter que sair já já, tem um outro compromisso, daqui a pouco, chega aqui para nós o advogado Pierre Paulo Bottini, para fazer uma análise jurídica também. Quando a gente estava aqui em backstage, eu te fiz uma provocação, que é o que eu acho que a gente está vivendo hoje. hoje, a gente está vivendo um momento em que, 60 anos depois, a farsa da renúncia de Jânio pode terminar vingando como história, ou seja, a volta da esquerda ao poder de maneira democrática, nos braços do povo, depois dessa via cruzes que destrói o país? Pode. esta possibilidade está aberta. E, neste 60 anos, Lula, a partir, principalmente, de 64, eu sinto uma responsabilidade muito grande porque eu vivi em todos esses episódios. Eu iniciei minha militância política em 64, intensamente em 68, e vocês sabem o resto da história. Portanto, há uma oportunidade histórica, porque, se você não soluciona essas questões de fundo, o passado não passa. Para o passado passar, tem que haver um acordo com o povo. É com o povo, não é com a elite. Segundo, tem que haver concessões do ponto de vista da democracia, das liberdades democráticas, dos direitos sociais e da qualidade de vida. O Brasil não pode ser prisioneiro de um modelo econômico perverso, escravocrata. O Brasil quer reconstruir as suas identidades, o seu futuro. Nesse sentido, é possível. Agora, a esquerda tem uma grande responsabilidade, porque ela caminha no fio da navalha, Lula. Primeiro, porque a esquerda não pode decepcionar o povo. O limite de paciência do povo está muito estreito, principalmente com a esquerda. Então, nós não podemos decepcionar o povo. Por isso que é muito bom equilibrar coerência, nitidez programática com o não-sectarismo. Agora, se a gente cair na ideia de uma aliança ampla, consenso nacional, conciliação nacional, isso é... Aí sim, você tem razão. Isso pode ser aquilo que é a famosa saída pelo alto. As elites se entendem, não mudam a base e aí pode provocar novas decepções. O Brasil não tem paciência para ficar acumulando decepções, fracassos. Então, o PT tem uma grande responsabilidade, porque ele já governou, ele tem a maior liderança desse país, ele tem base social, tem capilaridade, ele tem que aglutinar as forças progressistas e democráticas. Agora, nós temos que dizer o seguinte, algumas mudanças são inegociáveis. Governar o Brasil tem que mudar primeiro. nós temos que fazer mudança no sistema político, nós temos que fazer mudança no sistema de justiça, nós temos que mudar a tutela militar, porque enquanto tiver essa tutela militar com base no artigo 142 que eles estão falando hoje, nós vamos estar sempre com ameaça. E nós temos que fazer reformas sociais. Se nós não fizermos esse programa emergencial para atender a crise social, e veja bem, nós temos que discutir isso no meio de uma crise sanitária. E a crise sanitária, ela é radical, porque ela coloca o dilema entre a vida e a morte. Então, nesse sentido, eu acho que o PT tem uma responsabilidade muito grande. Primeiro, ele tem que resgatar o que de bom fez com o país. Segundo, ele tem que admitir falhas, falhas, erros. Por exemplo, nós oferecemos a classe dominante com a visão ilusória da justiça um arsenal jurídico, que é um absurdo. A lei da ficha limpa teve o PT como relator, a delação premiada, conceito de organização criminosa, a lei antiterror, portanto, nós demos um arsenal jurídico que não podia ser dado. Foram exigências imperdoáveis. Nesse sentido, nós temos que resgatar o PT, fazer uma prestação de conta, mas não ficar olhando para o passado, nós temos que olhar para o futuro. o futuro hoje tem um grau de incerteza muito grande. O que é básico para a gente diminuir essa incerteza? A democracia radicalizada, e eu digo isso sem porra louquice, é a democracia com participação, democracia com a auto-organização do povo, democracia que não é só eleição, democracia que incorpora a luta das mulheres, da comunidade LGBT que é mais, a luta contra o racismo, e democracia que quebre essas castas autoritárias dentro do Estado. E a esquerda tem a ver com isso, porque ela ajudou a botar o Ministério Público no topo de uma instituição do superpoder. E ela tem que fazer um ajuste, tem que mudar o reforma do Ministério Público, como o Gilmar disse ontem, tem que reformar. Nós temos que reformar as forças armadas que nós não reformamos quando governamos o país. Então, eu acho que são questões a democracia, a vida, os direitos sociais e a soberania, porque o país está diante de uma deslegitimação internacional fora do comum. Nós temos que recuperar o protagonismo internacional do Brasil com a política externa sul-sul. Imagine se o Brasil tivesse continuado com aquela política externa do Lula, a Muri, como não estava fácil para resolver essa crise. Todos os países do mundo estão resolvendo a crise da pandemia, os que têm pretensão, resolvendo os seus vizinhos. Como é que nós vamos resolver a pandemia no Brasil sem a integração sul-americana? Como é que vamos resolver isso sem uma aliança com a China e com a Índia? Então, esta política suicida de uma classe dominante que só pensa na Bolsa, que só pensa nos investimentos especulativos, que só pensa na conta bancária, que só pensa no amanhã e não tem visão de futuro, esta classe dominante que não tem projeto, ela é canalha, escravocrata, esta classe dominante está em frangalhos e ela está levando o país a frangalhos porque fez tudo isso para botar o país no buraco. Portanto, nós temos que ter muita lucidez, coragem e audácia para saber caminhar no bojo dessa crise. Muita coisa vai acontecer, Lula e Lula e Lula, nós estamos vivendo um ano numa semana, nós estamos vivendo um mês num dia, porque isso é a famosa e a velha luta de classe que eles pregaram que não existia mais. A luta de classe ela condensa fatos monumentais e é isso que nós estamos vivendo. Portanto, eu acho que nós temos que viver intensamente isso. Nesse sentido, eu sou otimista, eu conversei várias vezes com vocês e eu sempre disse que o otimismo nosso era voltar às ruas. Quando eu digo voltar às ruas, não é apenas físico, é a leitura, é aquela leitura que o Tancredo dizia à polícia, como é que eu vou botar um milhão dentro do colégio eleitoral se a emenda do Dante de Oliveira não passar? É isso, esse é o problema. Então, nesse sentido, eu acho que as instituições estão em crise, elas estão todas em frangalhos e, no meu modo de entender, tem que haver uma atitude de grandeza política entre os protagonistas para buscar uma solução para o país. O que está em jogo não é a pessoa do Lula, o que está em jogo não é o PT, o que está em jogo é o destino do país. Nós vamos ser uma nação produtora de produtos agropecuários e de minérios ou vamos ser uma nação com autonomia, com protagonismo, com crescimento econômico, com emprego, com salário mínimo decente, com integração social ou vamos ficar nessa barbárie. Esse é o dilema que nós estamos vivendo e esse dilema exige Lula e Humano. Esse omelete precisa quebrar alguns ovos. Lamentavelmente, nós temos que quebrar alguns ovos para fazer o omelete, senão a gente não faz e a solução fica pela metade. E quais são esses ovos a serem quebrados? Eu já citei alguns aí. Por exemplo, a Lava Jato, o sistema de justiça não pode ficar como está. Segundo, a tutela militar não pode continuar existindo. Por exemplo, o monopólio midiático. Não pode, o monopólio midiático não pode dizer. Você liga o jornal, os jornais, eles dizem. O mercado, o sentimento do mercado, o mercado virou uma pessoa jurídica, uma pessoa física, com RG e com CBF, com CNPJ, que história é essa? regra de ouro quando as pessoas estão morrendo. Tem que botar dinheiro no SUS, tem que botar dinheiro na educação. Agora, para isso, nós temos que quebrar outro ovo. A classe dominante, rica e poderosa, tem que pagar o preço da crise, porque ela tem grana, a riqueza, e nem paga de imposto sobre juros e dividendos. São esses ovos que têm que ser quebrados. Tem outros, mas nós temos que ter esse enfrentamento para solucionar a crise. A crise tem uma crise sistêmica, a solução é sistêmica. E só a luta pode impedir a catástrofe. Nós estamos diante de um hecatombe. E essa hecatombe pode ser solucionada com a luta. Genuíno, é sempre fantástico tê-lo aqui. Eu vou bancar o chato, porque você tem um compromisso agora, às 10 horas, e tem que sair. Eu estou preocupado com o seu horário. Espetacular. O Pierre, Paulo, vai analisar a partir daqui na questão juídica, e eu quero te falar que a gente aprende algumas coisas ao longo da vida. Uma delas é ficar calado quando... É o vício calar quando a virtude fala. E você, a tua trajetória política, ela chancela toda essa visão, essa análise absolutamente correta e com esse olhar à esquerda do cenário. E deixando claro, não há saída fora da política. Isso é que é fundamental. Dois, não é possível haver composição que não puna os responsáveis por nos terem trazido até esse impasse, até essa situação trágica do país. Ou seja, não podemos deixar a Lava Jato, o Lava Jatismo e os Lava Jatistas, incluídos aí, o ex-juiz Sérgio Moro, os procuradores de Curitiba, o sistema, quem apoiou isso por dentro, impunes. Como impunes ficaram os torturadores, como impunes ficaram os porões de 64, os porões da tortura e que aí sempre emanam como gases e assombram a gente a todo momento, mesmo nessa tentativa de reconstrução democrática. Um grande abraço para vocês. Eu estou me lembrando de uma coisa, Lula. Quando a gente passa a mão na cabeça de certos problemas, eles vêm depois. Quando, em 99, o atual presidente pregou a morte do Fernando Henrique Cardoso, eu disse, pessoal, isso é grave. Não, deixa para lá, não vamos dar importância. Olha bem o que vai produzir. Você vai criando o monstro. O monstro, ele não nasce como cogumelo após a chuva, ele vai sendo cevado, alimentado e, nesse sentido, nós temos uma responsabilidade muito grande para, com a democracia. E a democracia não pode ser apenas um enfeite neoliberal de eleição. Tem que ser mais profundo que a eleição. Por isso que eu quero me despedir, dar um abraço a vocês, me colocando a discussão deste importante canal, Sua Excelência, o Fato. Muito obrigado. Muito obrigado. muito obrigado. Muito obrigado. Vou embarcar aqui o Pia, vou embarcar o Pia. Pia, bom dia, desculpe, mas nos alongamos um pouco mais lá, na conversa que você ouviu aí, o trecho final com o Genuíno, e muito profunda, uma análise política, muito profunda, do papel que cabe à esquerda agora. É muito bom tê-lo aqui, Pia, Paulo Botini, eu, mano, acho que vocês não se conhecem pessoalmente, o Pia é professor da USP, advogado, e no eventual, e ainda possível, tenho condições para isso, governo meu, eu sempre falo que o Pia está no grupo de três ou quatro amigos meus, advogados, que terminarão o Supremo Tribunal Federal. Bom tê-lo aqui, Pia. Oi, oi, mano, tudo bem? Queria primeiro só cumprimentar vocês e cumprimentar o Genuíno também, que ouviu o final da fala dele, e realmente, mais do que justificado, alongar um pouco a escuta do Genuíno, porque realmente as ponderações dele e a história dele justificam aí a gente ficar horas ouvindo o Genuíno falar. Então, só aproveitar e cumprimentar, estender o cumprimento ao Genuíno também. Perfeito. Vou transmitir para ele, porque ele tinha, tem um outro compromisso agora, ele tinha que sair. Pia, o que vivemos nesta semana, até aqui, que ainda veremos mais coisas, o que está acontecendo? O judiciário está corrigindo os rumos dos grandes erros que ele cometeu ao se omitir nas fases iniciais da Lava Jato? Nós conversávamos já em 2016, talvez, acho até que em 2015, você, o Rodrigo Mudrovits, advogado também, jovem, o Otávio Luiz, amigo do Eumano também, advogado, também professor da USP, como você, e vocês eram pessoas que já diziam, não pode ficar tudo em Curitiba. Essa questão que levou ao voto do Fachin, que levou ao julgamento da suspeição do Moro ontem, Curitiba não pode ser o tribunal do país. e isso vocês alertavam lá atrás. Resultado, agora, cinco, seis anos depois, uma questão que era básica volta para mudar a história, mudar o curso da história, ou não vai mudar? Quais são os próximos passos, o que deve acontecer do ponto de vista jurídico? Essa questão é muito relevante. Eu acho que a gente precisa aproveitar esse fato de ontem para tentar fazer uma análise, não vou dizer histórica, porque a gente não tem distanciamento suficiente para isso ainda, mas uma margem um pouco mais extensa do que significou esse fenômeno Lava Jato e qual o papel principalmente dos tribunais superiores em relação a esse fenômeno. Porque fato é, a Lava Jato é evidente que ela teve um conjunto de procuradores e um juiz que foram os protagonistas disso, mas ela não aconteceu só por causa disso. Eu acho que boa parte desse tamanho da Lava Jato aconteceu porque os tribunais, e aqui fala o Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, de alguma forma foram lenientes com alguns abusos durante um certo período. Até 2017, a gente, vou dizer, a gente como advogado que atuou na Lava Jato e que questionava uma série de questões, via todos os nossos recursos e todos os nossos argumentos caírem por terra em todos os tribunais que eles eram apresentados. Você mencionou aqui a questão da competência e fato é que essa competência universal de Curitiba em que a vara de Curitiba julgava tudo, se eu falava em Petrobras, abasteceu o carro com a gasolina da Petrobras, que até foi objeto de uma conversa do Intercept ali, hackeada, o sujeito dizia que a competência era de Curitiba e a gente desde o início dizia isso, mas não só isso, a gente falava que não podia ter condição coercitiva, a gente falava que a delação premiada, que embora eu ache que seja um instrumento importante de investigação criminal, ela não podia ser base sozinha para denúncia, para prisão e para curto de apreensão, a gente dizia que os casos que envolviam Caixa 2 eram de competência da Justiça Eleitoral, a gente falava que no processo o delator tinha que falar antes do delatado, tudo isso a gente falou desde 2015, o que acontece é que essas teses foram sendo reconhecidas paulatinamente, ah, dentre elas, não pode prender antes o trânsito em julgado, e tudo isso foi sendo reconhecido pelos tribunais a partir de 2017, então o que aconteceu ontem foi mais uma peça dentro disso, ou seja, uma tese que era apresentada desde 2015, ela no final acabou sendo reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, agora nesse meio do caminho você teve um monte de gente presa, inclusive o Luiz Inácio Loura Silva, você teve um efeito político brutal, para de repente você reconhecer uma tese que não é nenhuma novidade, é uma tese que estava presente em todas as petições desde o começo dessa operação, então isso para mim mostra claramente que os tribunais tinham um papel que deveria ser exercido desde o início e que infelizmente não foi, ou seja, eles produziram esse processo de Lava Jato naquele momento, ainda bem que agora os tribunais estão sendo corrigidos. Romano? Doutor Pia Paulo, muito obrigado por sua presença aqui no Sua Excelência O Fato, o senhor colocou, fez o quadro dos últimos anos, das decisões que vocês desde o início alertaram para os erros, mas essa semana o Supremo mudou. Primeira decisão do Fachin e ontem já a continuação do julgamento na segunda turma que já também se encaminha aparentemente para uma decisão contrária ao ex-juiz Sérgio Moro. A minha pergunta é o que mudou no STF que, como o senhor mesmo falou, concordou, aceitou e muitas vezes bancou essas decisões que vinham das instâncias inferiores? Eu, Manoel, acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Eu acho que você está trazendo aqui a pergunta central, ou seja, o que mudou é no Supremo Tribunal Federal, porque, no fundo, essa recolocação das coisas no lugar e o ressurgimento da legalidade do Estado de Direito se deve, notadamente, a uma mudança de postura do Supremo Tribunal Federal, já que o TRF4 e o STJ continuam agindo da mesma forma em relação a esses casos. não sei o que dizer. Aí eu acho que a gente vai cuidar do distanciamento histórico para entender de onde veio essa mudança, de onde veio esse despertar do Supremo Tribunal Federal, que não é de agora, mais uma vez. Ele vem nos últimos... No último ano, a gente vem percebendo o Supremo Tribunal Federal. Veja, ele começou proibindo condução coercitiva, lembrando que o Lula foi conduzido coercitivamente, depois ele diz que boa parte daqueles casos vão para a justiça eleitoral, coisa que está na Constituição há muito tempo. Eu estava lembrando outro dia num programa que eu participei no Supremo, essa discussão sobre se os casos de corrupção são ou não julgados pela justiça eleitoral, é algo que estava assentado na nossa jurisprudência desde 1947, quando se discutiu a cassação do Prestes, ou seja, é uma discussão que não é nova no Brasil, e isso já estava assentado lá. Então, assim, mas aí de repente isso volta à tona e mais uma vez se reassenta. depois o Supremo diz que o delator tem que falar antes do delatado, que foi uma correção de rumos importante, depois o Supremo diz que não pode prender antes do trânsito e julgar, que também aconteceu depois, se não me engano, em 2017, 2018, depois o Supremo então vem agora e diz que aquela vara que sempre foi considerada competente, apesar de todas as alegações e todas as defesas, de repente reconhece que ela é incompetente. Então, o que mudou é a grande questão. Eu não arriscaria dizer, porque eu acho que essa resposta vai exigir aqui uma avaliação histórica de todos nós. A gente pode ter teses, teorias, hipóteses, mas é difícil. Mas o fato é, essa é a pergunta. Eu acho que a gente tem que achar a pergunta central para o Zé Preto aqui e a pergunta é essa que você fez. O que aconteceu? Por que teve essa mudança de repente? Foi um contexto político? Foi um despertar jurídico? Foi a mudança de composição do Supremo? Foi uma mudança de lei? Porque a gente sabe que o pacote anticrime veio aí no meio do caminho e colocou a delação premiada no seu devido lugar, ou seja, dando e mostrando a importância da delação, mas evitando os excessos, os desavios. Então, eu não sei te responder essa pergunta, mano, mas a gente também deu um passo na pergunta que precisa ser feita, porque eu acho que isso já é fundamental. É, talvez uma pista esteja, só rapidinho, Lula, talvez uma pista esteja na Vaza Jato, né? Também tem na Vaza Jato. dos votos ontem, uma coisa que começou a mudar, a percepção do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, desde o início, quando começaram os vazamentos, ele começou, eu tenho a impressão, a mudar um pouco a postura, mas é uma pista apenas. E tem essa pergunta aqui, da Fabiana, se existe a possibilidade de o Supremo ter mudado em razão do comportamento do Bolsonaro, que é sempre uma tentativa de pular acerca daquela imagem que o Yasha Man faz no livro dele, das grades de proteção das instituições, e a minha imagem do Bolsonaro é sempre o cara, o animal, entendeu? Que tenta arrancar as grades e que tenta avançar sobre as instituições. Pode ser isso também? Pode. Então, vamos lá. Para a gente, mais uma vez, são hipóteses, tá? Mas eu acho, começando pelo Yomano, para mim foi muito significativo, Yomano, quando a segunda turma julgou aquele pedido do Ardemir Bendini de dizer que o delator precisava falar antes dele. Naquele caso, ele foi julgado quando tinha acabado de sair as primeiras mensagens do Intercept. E a Carmen Lúcia, se a gente lembrar bem, ela ali votou contra a Lava Jato, para a gente dizer numa parte, ela votou a favor da defesa. E ela diz no voto dela que ela estava chocada com aquelas mensagens que surgiram. Então, talvez aqui, e essa tua hipótese, o Mano, ela tem um respaldo, que é justamente, eu estava presente naquele dia, e eu me lembro do desconforto expresso da ministra Carmen Lúcia em relação àquelas mensagens. Eu não sei se foi isso que fez ela mudar o voto, mas eu tenho certeza que aquele contexto certamente intensificou essa situação. Agora, a pergunta da Fabiana também é bem colocada, veja. vamos lembrar que essa decisão surpreendente do ponto de vista histórico do Fachin de reconhecer a incompetência da justiça de Curitiba é uma decisão que vem no esteio em que o Fachin tinha dado uma série de entrevistas criticando o general Vilas Boas, criticando o Bolsonaro, defendendo a democracia, defendendo o Estado de Direito. Então, uma outra hipótese, mais uma vez, no plano das hipóteses, é que alguns ministros do Supremo se deram conta de que talvez aquele apoio a algumas ilegalidades da Lava Jato tenha destruído uma parte do espectro político e permitido o caminho do Bolsonaro no poder que, hoje, mostra claramente que coloca em xeque as instituições. Então, aqui, talvez as coisas vão se somando, não é, Mano? Então, as ministérias percebem a percepção de que todo aquele apoio à Lava Jato acabou pavimentando o caminho para o Bolsonaro chegar ao poder. Então, tudo isso talvez tenha levado alguns ministros a refletirem efetivamente nas consequências dos desdobramentos de apoiar a Lava Jato. Então, acho que tudo isso acabou criando um contexto, um caldo de cultura que levou a essa mudança de posição. Agora, Pierre Paulo, ainda há alguma arma, alguma ferramenta no arsenal da Lava Jato, do Lava Jatismo, da direita, da extrema direita para tentar, pela via judicial, não restituir os direitos políticos do Lula? Ou seja, ainda há brechas para conservar o Lula inelegível ou não? Então, eu acho cada vez mais difícil. Mais uma vez, também, como dizia o Malan, no Brasil, se o passado é incerto, como a gente acabou de ver, inclusive, imagina o futuro para as eleições de 2022. Mas eu arrisco aqui a dizer, o que me parece é, na medida em que o Fachin anulou todos os atos decisórios do Moro naqueles processos, aliás, do Moro e da Gabriela, todos os atos decisórios dos juízes de Curitiba, desde o recebimento da denúncia, ou seja, o processo vai ter começado zero de novo, embora o juiz, o novo juiz, possa aproveitar algumas provas, mas ele vai ter que começar o processo desde o começo, não há tempo, ainda que houvesse uma intenção de condenar o Lula, me parece que não tem tempo, conhecendo ali os tempos do judiciário, para você condenar e confirmar a condenação em segundo grau, para decretar uma inelegibilidade do Lula, eu acho que, do ponto de vista cronológico, isso enviado. Ou seja, eles teriam que refazer toda a trajetória de violências judiciais que foi produzida para tirar o Lula de 2018. Exato, e vamos lá, o Lula tem ali uma defesa competente que vai pedir a produção, inclusive, de novas provas, então, a mim me parece que, cronologicamente, não é hipótese, a não ser que o plenário, que vai analisar essa decisão do Fachin, porque o Fachin tem uma decisão monocrática, o plenário pode decretar, decidir contrariamente ao Fachin e mandar voltar tudo para Coritiba. Mas aí, tem duas questões. Primeiro, quando que o plenário julga isso? Porque, na verdade, o Fachin tomou uma decisão, aí o Ministério recorreu dessa decisão. Quem é que vai decidir quando esse recurso é levado ao plenário ou não é o próprio Fachin. É um agravo. Aí eu tenho que dizer, eu tenho agravos ali no Supremo esperando há dois anos na gaveta. Então, é um tempo político, necessariamente. Eu não sei se isso vai ser levado tão cedo para o plenário. Segundo, ainda que o plenário anule e volte tudo para Curitiba e voltem a existir as condenações, ainda há a questão da suspensão, que o ministro Cássio pediu vista, mas se for reconhecida a suspensão do Sérgio Moro, mais uma vez, o processo do triplex e muito provavelmente o processo de Atibaio, que é uma outra discussão que vai acontecer, deixam de existir de novo. Então, eu acho difícil você voltar à indeligibilidade do Lula, mas pode acontecer. Para isso, eu preciso do plenário caçando a decisão do Fachin e da segunda turma em uma surpreendente mudança de placar reconhecendo que o Moro não é suspeito. São fatores que podem acontecer, mas eu acho difícil isso acontecer nesse tempo o que falta para as eleições de 2022. De que forma que essas decisões e elas são ainda, no caso do Sérgio Moro, da suspeição, ainda está empatada, não tem a decisão, no caso do Fachin também é uma decisão monocrática ainda, que em tese vai ao plenário, mas de que forma essas decisões impactam o STJ e os outros tribunais. Isso é apenas uma referência ou há também, nesse caso, desdobramentos nos processos? Eles não são vinculantes, né, Mano? Então, na verdade, o que o Supremo deu foi uma orientação em duas teses importantes. Primeiro, não é competência de Curitiba julgar casos envolvendo corrupção ou qualquer coisa que o seja que não digam respeito ao que a gente chama do núcleo duro da Lava Jato, que são aqueles casos de corrupção e de cartel envolvendo contratos de empreiteiras com a Petrobras. Isso vai continuar em Curitiba. Todo o resto vai sair de Curitiba. E eu vou dizer o seguinte, eu tenho casos que estavam em Curitiba que já saíram também, por conta desse contexto. Eu tinha dois casos que, na verdade, foram pouco antes da decisão do Fachin, mas na semana anterior o próprio Bonar lá em Curitiba acabou reconhecendo a incompetência dele para vários casos que não eram do núcleo duro da Lava Jato. Então, assim, esse efeito, na verdade, ele não é nem posterior, ele já estava acontecendo. Eu não sei se até notificar essa decisão ou não, mas isso já está acontecendo na prática. A questão da suspeição, eu acho um pouco mais difícil uma repercussão automática, porque o que a segunda turma está discutindo é a suspeição do Moro em relação ao Lula. Isso não quer dizer que as mensagens do Intercept não revelem a suspeição do Moro em relação a outros casos, mas isso vai precisar ser discutido em casos isolados e específicos. Agora, a questão, para te dizer e sintetizar, a decisão do Fachin de anteontem, ela tem mais repercussão para outros casos do que a decisão da suspeição do Moro. A decisão da suspeição do Moro, vamos dizer, é personalíssima para o Lula. A decisão do Fachin sobre a incompetência da justiça de Curitiba é uma decisão que afeta muito mais gente e muito mais casos. Exatamente. O Fachin, na minha opinião, minha opinião, agiu de maneira tão atropelada para tentar preservar alguns dos dedos da Lava Jato, entregou logo os anéis, entregou luvas, entregou até alguns dedos junto, mas a decisão dele foi pior para o Lava Jatismo do que o próprio julgamento da suspeição do Moro. E agora o plenário pode se ver com essas duas questões e acatar as duas teses. Ao acatar as duas teses, aí sim, ele terá desmontado completamente a Lava Jato. E o Genuíno colocou aqui mais cedo que aí é fundamental que haja a punição de quem produziu por dentro do sistema judiciário brasileiro essas barbaridades e que influíram no curso da história política nacional e ao influir no curso da história política nacional nos trouxeram a essa tragédia atual que a gente vive, que a gente é protagonista e é vítima ao mesmo tempo. Você acredita nessa punição? Você acha que a instituição judiciária já está madura para de fato punir e não permitir que os Lava Jatistas e o Lava Jatismo sobreviva como um fantasma na história política do país como foram os torturadores no regime militar? Eu acho que o Lava Jatismo é um estado de espírito de algumas pessoas que a gente não vai estirpar do nosso sistema. O que a gente precisa é montar um sistema que de alguma forma corrija essas situações. Juízes e promotores Lava Jatistas a gente tem no país inteiro e a gente sempre conviveu com eles. Também não é algo novo. A gente se voltar para trás a gente vê na Primeira República já tinha um Lava Jatismo ali. A grande discussão é, eu acho que tem dois fatores para além dos juízes e promotores que mais uma vez permitiram isso crescer da forma que cresceu que foi a atuação dos tribunais e a atuação da imprensa. Então se tem alguém aqui que também tem culpa em tudo isso são esses dois personagens. Qual é o tamanho da culpa? Qual é o motivo dessa culpa? E qual a extensão dessa culpa? Mais uma vez a gente precisa averiguar. Eu não acho que a gente consegue estirpar esse estado de espírito mas eu acho que a gente consegue criar mecanismos institucionais para evitar que isso se repita. E como é que isso que a gente cria esses mecanismos e até que se repita? Um, eu acho que foi a mudança do marco legal. A aprovação do pacote anticrime foi muito importante para restringir isso. Dois, a consolidação do entendimento do Supremo de que respeitar a lei e respeitar a Constituição é algo relevante que na verdade nem precisaria de ter um entendimento do Supremo sobre isso. Isso a gente aprende no primeiro dia da escola de direito mas na medida em que a nossa para te dar um exemplo que a nossa Constituição diz só vai haver pena depois do trânsito julgado. Gostemos ou não disso é isso que está escrito na nossa Constituição e por muito tempo os tribunais entenderam que não. Veja bem isso não tem que ser aplicado. Então se a gente efetivamente adotar a ideia da legalidade como algo fundamental para o Estado Democrático de Direito e a gente entender e a gente tiver um marco legal como agora existe com o pacote anticrime que invite esses excessos eu imagino que com isso a gente consiga controlar institucionalmente os abusos que sempre ocorreram e sempre vão ocorrer em determinados locais mas a gente precisa ter mecanismos para fazer com que eles não aconteçam. Só para dar um exemplo que o humano quer mas só para dar um exemplo é manter o habeas corpus como um instrumento utilizável o tempo todo. todas essas tentativas de cercear o habeas corpus elas acabam permitindo que o excesso não seja combatido. Então se a gente tiver os instrumentos nos desembrecanismos e os marcos legais eu acho que a gente consegue evitar que essa situação se torne a acontecer mais uma vez. Mas especificamente a comparação que o Genuíno fez o senhor acha possível que haja punição dos integrantes da Lava Jato? Eu acho que depende eu tenho uma posição aqui para mim que se ela for pautada nas mensagens hackeadas eu acho que não. E vou te dizer por que eu acho que não. Porque a gente precisa ser coerente com o que a gente sempre defendeu. Se a prova tem origem ilícita e vem de um hacker ela pode ser usada a favor da defesa. Então eu posso usar essa prova para anular a condenação do Lula eu posso usar essa prova para decretar a suspeição do Moro sem problema algum. Agora para responsar criminalmente alguém eu vou de alguma forma estar esquentando uma prova que é ilícita. E por mais que eu tenha vontade e ache que essas pessoas têm que ser responsabilizadas eu estou criando um precedente muito complicado. Porque eu estou dizendo o Estado você para punir alguém pode se utilizar de provas ilícitas. E a gente sabe contra quem que isso vai ser usado daqui a seis meses. Que não vai ser contra esses procuradores e esses juízes. Vão ser contra outras pessoas. Porque eu não duvido depois da polícia em algum momento obter de forma ilegal escutas telefônicas contra o movimento popular contra um político de esquerda contra um político opositor e eventualmente a gente autorizou que isso fosse esquentado. Então eu tenho uma posição de que se for por conta dessas mensagens eu não posso responsabilizar. Mas fora essas mensagens tem argumentos? Se eu tiver elementos veja é suficiente então vamos lá a gente está julgando a suspeição do Moro. Isso. se eventualmente se entender no âmbito disciplinar que essa suspeição tirando a questão das mensagens por outros elementos lícitos de prova houve efetivamente um uso do judiciário para fins políticos aí eu posso responsabilizar não tem problema nenhum. Agora precisamos avaliar quais são esses elementos. Eu acho importante eu peguei esse finalzinho da fala do genuíno a gente não pode varrer para debaixo do tapete essas coisas que aconteceram. Eu só acho que a gente só não pode cometer o mesmo erro o que eles cometeram. É o que o ministro Gilmar Mendes falou ontem no voto deles não podemos combater o crime cometendo crimes. Exatamente. Ou seja aí porque sempre volta. Sempre. Sempre volta. Depende a única dúvida é qual ciclo que essa volta vai ter que cumprir qual é o tempo mas volta. Exatamente. E a minha impressão é que não demora muito para voltar para o outro lado então eu prefiro que a gente que a gente tenha cuidado com esse tipo de prova. Exatamente. Pierre infelizmente chegamos ao nosso horário aqui você também tem compromissos agora interrompeu a tua agenda para que a gente pudesse conversar te agradeço profundamente a tua presença aqui foi um programa espetacular e ecoando uma frase muito significativa do passado eu diria eu mando que nós dobramos a meta aqui nesse programa muito obrigado por você ter vindo aqui por ter estado conosco aqui hoje obrigado Lula obrigado Eumano e parabéns pelo programa pela iniciativa e contem comigo sempre que precisar obrigado muito obrigado pessoal logo que fique conosco aqui até agora um abraço um abraço